Oi gente, terça-feira, dia de coluna, e vou lê-la aqui pra vocês. Domingo à noite, hora da angústia, ou do fantástico. Depois de dois dias com o pai, meu caçula chega em casa com a camisa do Flamengo. Quanto foi o jogo, filho? 1x0, pro São Paulo. Poxa, Bento, que chato, eu comento, sincera. Tudo bem, mãe, pelo menos eu não sou fluminense que nem você. Não perco de 4x2 pro Vasco. Bem-vindos à doce selvageria da intimidade. Eu não sei qual é a agência de marketing da vida, mas tem algo de errado nessas cenas de família que a gente vê na TV. Aqui é quase sempre assim. Trabalhamos com humor, nossa ideia de amor, com poucas letras de diferença. Pra gente, funciona. É claro que às vezes não dá, mesmo no departamento futebol, final de campeonato, por exemplo, nem pensar. Dois tricolores e um flamenguista? A gente vira praticamente Pedro e Fernando Collor. Mas na minha ideia de lar, respeito não tem a ver com hierarquia, nem com cerimônia. Somos do tipo que ainda gosta de dizer as coisas uns pros outros. E treina pra isso. Semana passada acompanhou o embrólio das apresentações de Marina Sena e de Luísa Sonza no The Town. As duas jovens cantoras de muito sucesso se pronunciaram sobre as críticas que Marina recebeu de alguns jornalistas em seu show em homenagem a Gal. E foram novamente detonadas por reclamarem das críticas. Muito tem se falado a respeito, que aliás, só vende mais risco, né gente? Existe a turma do No Meu Ídolo Ninguém Toca. E a outra do Tá Na Chuva Tem Que Se Molhar. Eu arrisco aqui uma terceira. Deixa treta ser treta, minha gente. Assim como elas podem cantar o que quiserem, elas também podem ser questionadas. E podem, igualmente, protestar de volta. Ninguém vai morrer por causa disso. Eu, particularmente, gosto muito das duas. E tô obcecada pelo clipe da Anitta, tô obcecada. E também sou louca pela Nara Leão e pela Gal Costa. Tudo junto. Tudo junto. Sem hierarquia. E se for pra entrar em briga, vai ser com Cláudio Castro. Governador do Rio de Janeiro. Com a polícia do Cláudio Castro, que mata crianças. Eloá, Tiago, Eloísa. Cinco, treze e três anos. Esse é o assunto. Falando em briga, eu tô apaixonada por Cangaço Novo. Série da Amazon, protagonizada pela Alice Carvalho. Gente, que garota é essa? Alice, que também tá em cartaz no filme Ângela, é uma das atrizes mais impactantes que eu já vi nos últimos tempos. No último domingo, todos os jornais do país eram dela. O programa, escrito por Mariana Bardam e Eduardo Mello, muitíssimo bem dirigido, nos leva de volta ao Cinema Novo e mostra um Brasil que a gente devia ver muito mais do que ver normalmente. Tá escrito de um jeito melhor, gente, mas eu vou me empolgando. A diferença é que agora, ao invés do Corisco, né, do Otton Bastos, a protagonista é uma mulher, uma mulher forte, uma mulher braba, poderosa, como Marina, Luísa, Alice e Anitta. Resta saber se a gente quer essas figuras em casa, dividindo a vida, ou só aplausos no Instagram. É tudo questão de coragem. Que eu posso até perder pro Vasco. Mas não perco essas minas. Por nada. Vai encarar? Boa semana, gente.